E olha como Deus é amoroso e cuidadoso com cada um que lhe chama. Em Isaías 41, 9 a gente lê assim, Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu os chamei, eu disse, você é meu servo, eu escolhi você e não o rejeitei. Por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse é o nosso Deus. É o Deus em quem a gente precisa confiar, porque Ele não nos desampara. Nunca. Quando a gente sente o toque de Deus no nosso coração e a gente entende que Ele existe, isso não são palavras que explicam, aliás, a razão não explica. É mesmo a nossa fé, o nosso coração que entende o que eu estou falando e você está entendendo, você que ama a Deus, você tem que lembrar que se você sente a presença dEle, é para você que Ele fala, porque você tem esse chamado. Não tenha medo. Deus fala para você, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe a Ouvida Melhor, a Rede Vida, talvez seja porque você já tem o hábito de assistir ao programa, mas eu sei que tem muita gente que ligou hoje a televisão querendo ouvir algo, na aflição mesmo, na angústia. E eu digo isso até por experiência própria, em alguns momentos da minha vida, no meio de um deserto, eu falava, meu Deus do céu, Deus fala comigo, e aí eu ia zapeando e falava, vou lá na Rede Vida, quem sabe eu ouço uma palavra. Talvez seja esse o motivo de você também estar aqui hoje. E a palavra de Deus é para você, não tenha medo. Ele vai te fortalecer, Ele te ajuda e Ele está te segurando pela mão. Confia, tá bom? Porque é só com Ele que a sua vida vai ser cada vez melhor.